Introdução aos livros da Bíblia Rabacuque O profeta Rabacuque inicia o livro interrogando a Iá e pedindo socorro, pois está cansado de ver o seu país sofrer opressão violenta, onde a Torá enfraquece e o direito está distorcido. A resposta de Iá é a intervenção de um grande império, que deveria corrigir os desmandos. Isso, porém, não satisfaz o profeta, pois o invasor não vem para fazer justiça, mas para substituir uma opressão por outra pior. Rabacuque continua esperando uma resposta satisfatória de Iá. A resposta definitiva é dada, agora com uma proposta diferente, mais difícil, que exige paciência, mas que não falha. O justo viverá por sua fidelidade. Com isso, os que sofrem as consequências da violência são chamados a ser agentes da história, opondo-se firmemente aos que não são corretos. Tal acontecerá somente se esse grupo for fiel ao projeto de Iá, se estiver permanentemente vigilante na realização da justiça. No momento em que os injustiçados se descobrem, não só como vítimas, mas principalmente como agentes de uma transformação na história, surge a possibilidade e a coragem de desmascarar os opressores. Esse desmascaramento se realiza através das desmistificações de sua potência, até chegar ao cerne de sua fraqueza. São adoradores de ídolos mudos e inertes, que não podem vir socorrê-los no momento crucial. Descobrindo a fraqueza do opressor, é possível celebrar a sua queda e o surgimento de uma nova era, de um mundo novo. É a celebração do justo, em tom de lamentação, cheia de estremecimentos e temores. Porém, com uma certeza, a justiça um dia se tornará realidade, porque Iá dos justos é o Criador vivo que age na história.